Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aventura com o casal BC com vocês! Cheguei chegando na chegada meus queridos e minhas queridas, um oi para todos! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos! Bem-vindo ao canal BC junto com vocês! Ele vai fazer uma caminhada! Vem caminhar com a gente! Vamos descer a escadaria aqui, até a praia do buraco, a gente está ali no Morro do Careca e quem não viu o último vídeo dá uma conferida! A gente estava lá em cima, com os convidados para fazer um passeio de parapente lá, mas no futuro quem sabe... No futuro quem sabe flagrou a decolagem do pessoal na íntegra! Conta quantos degraus são amor, são 900 e pouco! Mas se eu contar, eu não vou conversar com o pessoal, mas não vou me perder! Vamos contar os degraus! Gente, mas é um degraus exquisito porque... Está cedendo, ó! O que é que tem essa parte aqui, ó! Porque ele era em cima, daí cedeu! Mais alta! É que cedeu, ó! Era você parelinho! Com o tempo foi cedendo! Gente, aqui em dia de chuva não vem, mãe! Aqui é uma cachoeira! Vira uma cachoeira essa escadaria aqui! Escuta! Contem conosco! Olha o barulho da água, do mar! Está agitado! É vento no mar! Maré cheia! Mas a imagem é legal! O legal é o lugar que a gente está passando hoje! E aí... Os lugares! Os lugares... Vamos, Edith! Eu vou ir na frente para não te filmando! Exatamente! Um pouco me filma, um pouco me filma no chão! Estou filmando as costas do amor! Olha aqui! Olha onde esse dono! Olha o degrau! Olha o tamanho! Tem areia aí, hein? Tem que ser devagarinho! Está cedendo os degraus! Vem, ó! Devagarinho! Tem que vir na mãe aqui! Quem já esteve aqui? Deixa nos comentários aí! Quem subiu aqui? Quem desceu aqui? Quem já subiu? Comenta aí! Olha a imagem! Olha a paisagem! Ai, coisa linda! A gente para para respirar e aproveitar a paisagem! Olha que aquele degrau estava perigoso ali! Eu estava procurando se tinha pé de bergamoto aqui, mas não tem! Ah, não vai ter! Não, tem! Vai ser muito raro! Pé de fruta, essas coisas, não se acha para cá! Não vai achar de jeito nenhum! Não vai achar de jeito nenhum! Não vai achar de jeito nenhum! Vamos esperar a galera ultrapassar! Olá! Tudo bom? Tudo! Olá! 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 Agora podemos seguir! Olha o pessoal subindo! Gente! É alto! É alto! Faz muito tempo que eu não venho para cá! Faz anos que a gente não vem aqui! Faz muitos anos! Faz uns 4 anos! Não me lembro! Mas a imagem continua maravilhosa ainda! A paisagem continua sempre linda! A gente está subindo! O bom mesmo é se tivesse aquele solaço de hoje! Não tem! Ah! Não tem um solão hoje! Pena mesmo! Aquele solaço de sempre! Aquele solzinho! Hoje o sol está tímido! Hoje está devagarzinho! Aham! Boa tarde! Boa tarde! Segue a caminhada pessoal! Seguindo! Vamos lá! Isso aqui é a preparação para fazer a trilha lá do canto do morcego! Em breve a gente vai lá! Fazer as trilhas do canto do morcego! A gente está tendo uma preparação aqui nessa... Essas escadarias lá que vai ter bastante subida e descida! E é isso aqui! Deu problema com os degraus! Devagar aqui! Cuidado! É perigoso! Tem de ladinho que é melhor! Esse grande é para não derrotar aqui! Olha! Os degraus estão cedendo! Estão empurrando! Estão virando os degraus! Ai! Olha só como está! Está cedendo! Está tudo parelhinho e já estão virando os degraus! Nem dominou! Não era assim antes! Cedeu! Os degraus cederam! Estão chegando no final já amor! Estamos chegando! Estamos chegando na chegada! Agora tem vento! Não vai dar um ventinho! Estamos chegando na praia aqui! Estamos chegando na praia! Finalzinho da praia do buraco! Lugar bonito! Olha! Cuidado aí! Olha lá! Já caiu um degrau! Onde foi parar o degrau? Olha! É isso aí gente! Deixa aí nos comentários aí! Quem chegou até aqui no vídeo! Comenta! Buraco! Buracão! Comenta aí! Buraco! Buracão! Oh! Conseguimos! A gente ainda está tremendo as minhas pernas! Cansa as pernas! Ai! Vale a pena! Chegamos aqui! Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Onde? Aqui tem até madeira para fazer uma balsa! Fazer uma balsa aqui, o que tu acha? Me lembrei do seu Wilson! Wilson! Essa madeira que veio... Será que veio da África essas madeiras? Veio para o mar! Veio para o mar! Essas correntezas! Olha como está baixa a maré! Lembra que a gente vinha aqui antes? É! Tem um barco! Parece que a gente não passou aqui! Mas olha o buracão que tem ali também! É! Por isso que é a Praia do Buraco! É o final da Praia do Buraco! Tem vídeo da Praia do Buraco lá no começo! Agora estamos aqui no final! Nos perto do Morro do Careca! Porque a gente tem a trilha! A trilha do Morro do Careca! Olha a maré! Está subindo! Nosso corquinho lá sobe! Mas avisando a gente tem chance de entrar no mar para tomar banho! É muito perigo! Ali tem pedra! Deu para ver! Quando a onda veio! Olha lá a ponta da pedra! Está vendo ali gente? Olha a pontinha da pedra! Que perigo! Você entra aqui! A onda carrega você! E bate com as paletas! Com os joelhos nas pedras! O pessoal se... Muita gente se machuca aqui! Sim! A pessoa chega aqui e nem vê a pedra! Daí cai ali! Se machuca! Deu seu vidro! Deu seu vidro! É um perigo! Olha! Muita pedra! Acho que a maré está baixa! Normalmente a maré vem até aqui essas pedras! Vai ficar batendo nessas pedras! Deu um 360 devagarinho aí! De onde é que a gente veio? Ah! A gente veio lá de cima! Está vendo o pessoal subindo lá! Vendo longe! Olha lá o galera subindo! Nós estávamos lá ó! É alto né? É alto! Porque é a nobreza! Mas é muito divertido! É bonito! Muito lindo! Olha esse vento! A gente vai fazer aquele trajeto ali, mas esse é assunto para um outro vídeo! Gente, que maravilha! Agradecer a todo mundo que está curtindo os vídeos aí! Nossa nova... Nossa série de aventuras em BC! A gente virou um banquinho aqui ó! Aproveitando! Que maravilha! Vou até sentar um pouco aqui! Deixa eu conversar um pouquinho! Vem mais na perna! Mas te aproxega, criança! Te aproxega! Olha o cabelinho! Olha o cabelinho! Olha o cabelinho do amor! O amor adora filmar cara! Vou te agitando! O amor adora filmar o rosto! Agradecendo a cada um de vocês aí ó! Pelo carinho! Pelas mensagens! Saudade das lives! Saudade das brincadeiras! É! Nossa! Isso aí gente! Deixou marcado mesmo! Muita coisa ali nas lives que a gente brincava! Chamando os pets! Amelie! Aí! Vi o Thor! Isso não tem preço que paga! O carinho que ficou! Esse amor! O carinho vai ficar pra sempre! O carinho vai ficar pra sempre! Que nem dinheiro vai! Mas a amizade e o carinho fica! Independente de youtuber e vibe! A gente tá aí com vocês no chat, no privado! Nos vídeos a gente agradecendo! As vezes a gente fica até sem palavras! O pessoal dizendo! Meu Deus! Como vocês fazem falta! Muitos né? Quando que a gente ia pensar em ter pessoas maravilhosas que nem vocês! Amizade verdadeira! Que estão aí a tempo com a gente! A gente muito feliz! Porque a gente tá muito assim! Triste por o youtuber não tá rendendo nas lives gente! Como a gente! Infelizmente não vale mais a pena! A gente já tinha avisado vocês que a gente ia fazer vídeos que compensa muito mais! Aí vocês dão uma olhadinha no nosso canal! E dizem assim! Nossa! Mas como caiu as visualizações! Mas só pra vocês terem uma ideia que a gente tá ganhando mais dessa forma! Do que fazendo uma live ali de uma hora, duas horas! Que o valor vai ser! E mesmo de um videozinho agora de dez minutinhos! Só pra vocês terem uma ideia! Então a gente tá muito bem! O amor precisa explicar essas coisas melhor que eu né! A gente tá muito bem no negócio aquele né amor! Rende mais! O AdSense tá rendendo mais do que com a live! Porque é que nem a gente falou pra você gente! Não dá pra ficar num lugar quando não rende! Por exemplo não adianta ficar chorando! Ai por que não tá rendendo YouTube! A gente já sabe! O pessoal já sabe! Então pra que insistir! A gente tem que ir em busca do que tá dando rendimento também! Que a gente tá precisando principalmente agora! Com a compra da moto! Mais que nunca é correr! É exatamente! Em busca de pagar as contas! Entendem? Se não der de um lado a gente tem que buscar de outro! E voltando ao assunto daquele! Como a gente não gosta! A gente tem vergonha de pedir pics em live! Então a gente desistiu das lives! É muito chato! É muito chato! Não faz parte do nosso... A gente quer conquistar com o nosso próprio suor! A gente pensa assim! Eu e Fabiano pensamos igual! Claro que vai ter live! Às vezes quando der a gente vai fazer com certeza! E agradecendo aí a cada um de vocês! Que tá com nós! Não importa se tem live! Se tem vídeo! Não importa! Vocês estão ali com nós! É isso aí gente! Vou encerrando aqui! Descansando um pouquinho aqui! Pra continuar também! Continuar sua trajetória! Tem mais vídeo aí! Vai acompanhando a sequência aí de vídeos! É isso aí gente! Valeu galera! Muito obrigado a todo mundo! Até a próxima! Nós valeu e... Vamos! Tchau!